Então, nós somos todos energia, não é? E eu acho que há aquela parte da nossa vida em que, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, que é, acontece-nos alguma coisa de manhã que nos corre menos mal, menos bem, menos bem. E parece que depois o dia todo parece uma bola de neve em que tudo corre mal e mal e mal. Porque nós nos sintonizamos àquela frequência, ou seja, àquela energia. E quando nos acontece alguma coisa de bem, parece que tipo, o dia todo nos corre bem. Ou seja, até podemos estar a trânsito, mas estivemos com a pessoa de quem gostamos ao lado, etc. Ou seja, tudo acaba por correr melhor. E a lei da atração é mesmo isso, é sintonizar-nos com a energia positiva, não é? E há um método, um método mais específico, não é? Ou seja, há vários, pode ser por escrito, visualização, etc. O que eu acho que é essencial na lei da atração, os quatro simpassos, é pensar, não é? Ou seja, imaginar aquilo que queremos, sentir, acreditar e deixar fluir. Ou seja, acreditar no sentido em que deixar. Não ter dúvidas de que aquilo está ali e que vai chegar a qualquer momento. E este é o principal. Mas, por exemplo, nós, muitas pessoas acontecem, à segunda-feira de manhã, sentem-se um bocadinho mais em baixo, é o começo de mais uma semana. Devemos deixar fluir aquilo que estamos a sentir, assim, um bocadinho mais cabisbaixo? Ou devemos contrariar? É assim, eu sou a favor de que não devemos contrariar as emoções. Acho que é bom sentirmos, mas também temos que ver aqui o quanto tempo é que queremos também sentir aquilo, não é? Ou seja, entregar-nos à emoção, não resistir a ela, porque a resistência cria mais resistência, não é? Ou seja, se eu disser assim, não pensem num sinal de stop. Vocês acabaram de pensar, se calhar, num sinal de stop. E eu disse para não pensar. Claro. Isso é uma resistência. O não, ou seja, é sentirmos a vibração daquela energia que estamos a sentir nesse dia. Pode ser, assim, um bocadinho mais negativa, pronto, segunda-feira, etc. Cair nela, mas tentar emergir-la. Ou seja, não contradiá-la, senti-la, mas tentar dar a confiança. E como é que se faz isso? É pensando depois em coisas que gostamos, coisas boas, coisas boas que queremos que aconteçam? Eu normalmente o que eu costumo dizer às pessoas que me pedem este tipo de exercícios é para começar com a gratidão. Eu acho que a partir do momento em que nós somos gratos pelo aquilo que já temos e pelo aquilo que podemos ter aqui neste dia, não é? Já é um bom ponto de partida para as nossas emoções começarem a melhorar. Porque ao conectarmos com esse sentimento de que estamos gratos por aquilo, por aquilo, por aquilo, vamos começar a ficar mais positivos eventualmente. O problema é que depois da gratidão vem a sufriguidão. Porque depois de estarmos contentes com aquilo que temos, queremos mais e mais e mais. Exatamente. Isto é uma correria interior muito grande. Mas lá está. A lei da atração é sintonizarmos com aquele sentimento, que é a gratidão, vai atrair mais gratidão. Ou seja, aquilo que nós estamos gratos, eventualmente vai ser um ciclo. Tal e qual como se nos sintonizarmos com uma emoção mais negativa, vamos começar a atrair um ciclo mais negativo. Sempre assim. Ou seja, a gratidão serve aqui num ponto de gatilho para fazermos aqui uma viragem. Para começar a sentir aqui outras coisas positivas e atrair coisas positivas. E aí E aí Obrigado.